Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês Não, 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 parou, parou, peraí, peraí Espero que esteja alto o volume do microfone Eu não sei, deixa eu dar uma testada aqui antes, só um momento Bom, como vocês podem acompanhar aqui na nova tela Eu estou com um blog, certo? ggudu.blogspot.com.br, galera, isso mesmo Resolvi fazer o blog ontem e já tem 176 visualizações, galerinha Muito bom, hein? Bom, vim aqui apresentar o blog, como se fosse meu site Uma nova ferramenta aí pro pessoal começar a seguir Enquanto eu não consigo fazer o gudu.com.br E você aí, malandrão, por favor, não compre esse domínio, hein? Por gentileza Pra você tentar me vender futuramente, né, seu vadio Por quê? Porque eu acho que fica melhor ter um blog até, né? Que na verdade vai ser um videoblog Além do próprio YouTube, já que as pessoas não conseguem receber os vídeos e tal Pelo menos tendo um site, já que o pessoal às vezes não consegue ver no Facebook Se tem postagens no dia a dia Às vezes a pessoa tem que ficar Ah, vamos ver o que tem no Google Gamer Ou só ver pelo feed de notícia Aqui agora, com o novo endereço Vou deixar aqui nos comentários Vocês vão poder simplesmente aprimorar e melhorar com relação ao seguinte aspecto Você vai ter o blog aqui Tudo que for postado no YouTube, tudo que for postado na página Vai ser replicado no blog Porque vai que o Facebook acaba, né, velho? Dos últimos dias do jeito que tá aí E vai que o YouTube também, né, dá algum problema Então, pelo menos vocês vão ter algumas informações aqui Só que todo vídeo eu posto no YouTube Mas o dia que o YouTube explodir, fodeu, né? Então eu vou tentar replicar aqui Os vídeos no blog também Não falaram se tem uma quantidade de espaço ali Se o pessoal aí que tem blog Sabe se tem quantidade de espaço pra fazer upload Ou alguma coisa do gênero Por favor, avisem Senão vai ficar bem complicado Né, infelizmente Já que É, que pode acabar o espaço ali E eu não posso conseguir postar mais nada, né, pessoal Aí vai ficar bem ruim, entendeu? Então esse agora vai ser o site, né? Eu tô aqui fazendo uns negócios Os links de inscrição também vão continuar iguais, certo? Só tenho que alterar aqui o negócio Até que eu consiga fazer um site Justamente por questões de mídia E o vídeo de hoje vai ser um compilado Além da apresentação do blog Espero que vocês se inscrevam Clicando aqui no seguir esse blog, certo? Vocês vão dar um follow no blog ali Toda vez que postar Ou vocês entrem aqui, né? Gegudu.blogspot.com.br, galera Essa é a anunciação aí do blog, certo? O que eu queria mostrar pra vocês aqui É o seguinte O pessoal tá perguntando Chegou o pet divino Perguntando sobre o pet divino Eu já resolvi tomar a dianteira E fazer um vídeo explicando Como é que faz pra evoluir O Hades e o Apolo Porque o pessoal não tá achando os itens, galerinha Isso mesmo O pessoal não consegue achar Os itens Pra comprar Ou Tá meio complicado No sentido Como é que eu posso dizer Será que os itens vêm da onde? Que tem um item que é diferente Isso é o que foi falado Aí eu fico me perguntando Será que a pessoa prestou mesmo atenção? Aonde você acha Que Que aparece Certo? Aonde você vai encontrar Né? Será que é muito difícil? Será que não é? De você conseguir É Saber onde pega o item? Bom Eu vou aqui mostrar Eu espero que esteja aí É O vídeo esteja Bem tranquilo Pra vocês Se esteja vendo Em modo cheio E vamos Vamos embora logo com isso Vou até tirar o som aqui É aqui que mostrou Mostrou aqui Que o rapaz aqui Ele tem Claro Os itens Ele vai fazer Ele precisa daquelas pedras Daquela lágrima da estrela Pra fazer Da escuridão Que o pet é da escuridão Hades Vai precisar também Dos fragmentos ali Que são Das areias ali E vão precisar Desse outro item aqui Que Pelo que eu fui traduzir ali O nome dele É Caco Divino Só que provavelmente Vai vir como Fragmento divino E esse é o item Que o pessoal Não sabe Aonde O pessoal Não sabe Aonde que vai Pegar Esse fragmento divino Ou esse caco divino Que está como Divinity Shards Certo Ele vem Exatamente aqui Nessa Espera aí Que meu mouse Sumiu aqui Opa Espera aí Que deu bug Aqui no bagulho Espera aí Espera aí Ué Travou tudo aqui Eu não consigo Eu não consigo Pausar o vídeo Nossa Travou tudo aqui Bom Vocês vão ver Vou tentar Mostrar aqui Vou tentar voltar aqui Desculpa aí Houve uma falha técnica Aqui no vídeo Deixa eu atualizar A página aqui Que bugou Eu não consigo dar pause Na droga do vídeo Não sei o que aconteceu Nessa porcaria Deixa eu melhorar Os detalhes aqui Para ficar bem bom Para vocês E é ruim Quando começa a acontecer Você quer pausar o vídeo Quer parar E não dá certo Certo Como vocês podem perceber Aqui onde eu estou Com o mouse Aqui em cima Ele vai passar o mouse Aqui daqui a pouco Ele mostra aqui Onde você pega E consequentemente É claro Que você vai pegar Em evento Galera Mas aqui no evento Diz que se você trocar 20 fragmentos Divinos Você vai receber Esse outro item aqui Certo Que é Que é Um item Deixa eu só Ele passar o nome ali Que é o fragmento imperial Que provavelmente Esse fragmento imperial Ou caco imperial No caso Ele é encontrado É um fragmento Encontrado Na caixa do império Ou na caixa imperial Que seja Provavelmente Deve servir Futuramente Para fazer alguma troca Alguma coisa do gênero Certo Que vai Mas eu não entendi Por que você troca A pedra Que você precisa Ou seja Fragmento divino Em Para que você vai trocar O fragmento divino Em fragmento imperial Entendeu É coisa de evento Provavelmente É algum tipo De prêmio diferente Que vai vir Nesse evento Item de quest Está escrito ali Aqui também Você troca O apolo O selo do apolo E o selo do hádice Ou seja Antes de você Antes de você Acredito eu Que esse selo do hádice E o selo do apolo Seja antes De transformar De você Fazer Aquela esfera Entendeu Acredito que seja A esfera do apolo E a esfera do negócio Aqui diz Sobre o fragmento divino Que é o Divinity shard É um material crucial Para refinar As silphes No caso O inenhar Ou pet Ou inenjar Divino De luz E de escuridão Ah mas onde Que eu pego Isso daqui Bom galera Isso daqui Pelo que eu estou Entendendo aqui Você compra Por balens Ou seja Por diamantes Que vai vir Em um baú Certo Ele vai mostrar Aqui daqui a pouco Que vem no baú E aqui Do lado Como vocês podem Estar vendo Vamos ver se ele vai Passar ali em cima E eu consigo Parar para vocês Mas mostra que É item Que é o outro Lá O item de Como é que é o nome Ah Lembrando Que para você Aquele item ali Que mostrou Que você troca O fragmento divino Em fragmento imperial Ele vai com certeza Quer dizer Eu acho Que vai servir Para fazer O A evolução Da Gaia Na outra evolução Que vai ser o Ares Se eu não me engano Certo Ou O Apolo Quer dizer O Hades Ele vira A Gaia E a Gaia Vai transformar Em um outro Ou seja É o divino Do divino Entendeu Que é o pet Vermelho Que eles dizem lá Aqui ele tem que tirar Lembrando que Para fazer refinamento Você tem que tirar O Yenhar Da batalha Tem que tirar Da formação Também Certo Senão não funciona Tá bom Aí aqui ele Vou adiantar um pouquinho Aqui ele vai para a tela Você vai clicar No teu Yenhar E esse item aqui Que todo mundo está perguntando Gente Possivelmente Vai vir aonde No caminho Do céu Só que agora Nós temos aqui Um novo caminho Do céu Que não é o caminho Do céu Ele é A chegada Dos deuses Né Isso também é interessante Falar O que ele vai dar Ele vai dar Fragmento da alma E areia da estrela Certo Esse é o prêmio De conclusão Né Aqui também está escrito Se você clicar aqui Eu não vou ler Vou deixar para lá Mas se você clicar aqui Na perguntinha Mostra os prêmios Que ele vai dar Então possivelmente Esse item novo Que a galera não sabe Como fazer o Hades Para transformar o Hades Em evoluindo É porque a gente Não tem esse item ainda Que provavelmente Vai vir por diamante Que nem mostrou ali Ele mostra Que aquele item É comprado No baú Certo Deixa eu só Ver se eu consigo aqui Mostrar para vocês O momento que ele Que ele passa o mouse No baú Por balance Certo Ou seja Vem esse item aqui Por diamante E esse outro item aqui Também por diamante Que é o do imperial Certo Então tanto um item Quanto o outro Vem por diamante Ou vem em evento Só que só resta saber Ah Gudo Que evento que vem Isso Vai falar Bom galera No momento Como eu não jogo no Artoon Eu não sei explicar para vocês Qual é o evento Que vem isso dali Entendeu Mas provavelmente É a emissão desses eventos ali Do caminho do céu Ou esse novo Que eu acabei de mostrar Para vocês Certo Ó Deu pau de novo no vídeo Aqui Eu não consigo Clicar para adiantar o vídeo Vamos ver se ele travou E se dá uma melhorada Pô Tá muito ruim fazer vídeo Quando o vídeo não funciona Certo Infelizmente Eu resolvi fazer em cima da hora Talvez fique Vocês reclamem aí Certo Mas ó Ele já transformou aqui É que o vídeo Tá dando um lag Cara Eu não sei porque Tá dando esse lag Eu vou atualizar aqui de novo Eu resolvi fazer o vídeo Em cima da hora Mais para divulgar O blog Que vai ser Um blog Voltado a um vídeo blog Dos jogos de Dota 2 Etc Né E consequentemente Legend Online A princípio Assim né Lembrando que é mais Para divulgar o canal E também a página do Facebook Que eu resolvi fazer o blog E é um E o blog É tipo Para você Ter mais um aspecto Para você entrar Ah vou entrar na página do Gudu Para ver o que ele postou Ou no canal E etc Bom como aqui Olha lá Tá vendo que diminuiu O quadradinho ali Ele vai fazer aqui As magias Que como vocês viram Não mudam Continua sempre a mesma coisa É Como cara Esse cara demora Aqui ele fica explicando 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 Aí ele vai ali Vai pegar ali O Hades dele né Que ele já tinha Feito Tá vendo aqui Essa pedrinha aqui Que precisa de 500 Ela pega A galera em evento Ou em baú de diamante Que é vendido Certo Eu não sei se ele vai voltar A mostrar Entendeu Mas vamos deixar aí agora É Acho que não tem segredo Vocês já devem saber Como é que funciona Para evoluir Para refinar O pet Para divino Né Ali tá unindo os itens Né Foi pra dentro Ali Que bonitinho Infelizmente como eu jogo no ar Que eu tenho que usar Esse vídeo aqui Do canal Dolly Games Se vocês quiserem Se inscrever lá Fica melhor No ar Certo Pra vocês verem Futuras atualizações Como que pega Eu perguntei pro Dolly Games Ali onde que encontra Aquele fragmento Divino né Que é aquele caco divino Aí aqui ele vai Vamos ver O que ele vai fazer Aqui Vocês já podem pegar Uma dica Do que aumentar No enrar de vocês Isso é bem bacana Isso é bem bacana Ah vocês veem Que a pontuação ali Ela reseta Certo E eu não prestei atenção Se o pet dele Tava roxo Ou laranja Mas vocês Volquem o vídeo ali E percebam Se o pet Tava roxo Ou laranja Eu peço desculpa Se eu estiver gritando Tá bom Vamos ver o que ele faz Aqui Só acompanhando Que aumentou muito A questão de poder Também aumentou muito O poder dele Estou evoluindo Pra outro nível De Nyenhar Outro nível Da Sylph Você também ganha Mais status Aqui Pra você fortalecer Que Que são essas Barrinhas verdes São as barrinhas verdes Aqui Aqui ele está mostrando Que Continua a mesma coisa Tá Vamos ver aqui O que ele vai fazer Se ele vai colocar em vida Se ele vai Colocar em outra coisa Ah Olha Ele colocou tudo em vida Porque que nem eu tinha falado Num vídeo anterior Não compensa Você colocar inteligência Bate a mesma coisa Eu fiz um vídeo Provando isso E quando você coloca Em vida A vida Do teu boneco Se eu não me engano Acho que a cada 4 pontos Vai uma de vida Pra você A cada 4 pontos De vida Do Nyenhar Vai Uma vida Pra você Esse negócio De bater ali Eu fiz o vídeo Mostrando Resetando os pontos De inteligência Depois colocando Os pontos de inteligência E vocês viram Que não dava Nenhum poder Nem inteligência Nem nada E aqui Quando você coloca Você ganha um pequeno poder Entendeu Acho que é 4 A cada 4 pontos Você ganha um de poder Então Claro Não sei se vida É interessante Ganhar poder Ou não Entendeu Lá no meu Eu estou colocando Inteligência Paciência Não vi mudar Nada Até agora Fiz o vídeo Pra comprovar Esse que não Alterou Né Então Paciência Mas tá aí Galera Eu não vou Pegar mais tempo De vocês Só vou tentar Adiantar aqui Que ele fica Mostrando aqui As habilidades Que nada mudou A descrição Continua Nós Não irritamos Todos os inimigos Ah Continua errado Ali Lá também Tem falha Na tradução Certo É O que eu queria Mostrar mais Ah Aqui ele tá comprando As magias Porque agora Habilitou as magias Aqui embaixo Lembrando que você Vai ter que ter sorte De substituir A magia Por uma delas E você vai gastar Mais diamante Por isso que eu já Falei pra vocês Não terem comprado No vídeo anterior E pra quem assistiu Não comprem As magias Muito Muito antes Porque Digamos assim Não compensaria Entendeu Aqui ele resolve Fortalecer Ele tá com 5.700 esferas Que ele ganha Muita esfera Galera Muita esfera mesmo Dos eventos Que tem aqui Então ele resolveu Ele tá com 6.000 esferas E ele fica Ele gastou 6.005 esferas Galera Ou seja Pra deixar full aqui 6.005 esferas De fortalecimento Que são as verdinhas Certo Então é isso Espero ter respondido A dúvida De muita gente E ter esclarecido Que você só vai conseguir Pegar Essas pedras ali Em evento Em missão De matar O chefão Que é Você vai matar Deixa eu pegar Uma água aqui Só um momento Você consegue No caminho Do céu Possivelmente Mas eu acho Que não Eu acho Que é nessa nova Missão Que tem ali Mas gente É assim Todos os itens Novos É aquele negócio Ou você pega Em evento Algum evento Louco Ou você só Pega Somente Ah mas você pergunta Ah Grudo Mas qual evento Você vai pegar Aquelas pedras ali Gente Vai aparecer Mais cedo Ou mais tarde Entendeu Agora aqui Ele não mostrou Se eu estou esperando Ele responder Mas provavelmente Deve ser Ou Chefão Da guilda Ou esse evento Novo Que está aqui Para nós Hoje Que eu já Mostrei Para vocês Que É o Que é o Evento ali Que é tipo O caminho Do céu Que é A chegada Dos deuses Né Esse é o Seu nome Bem nada a ver E também Aqui Por 39 diamantes Você vai pegar Aqui Cinco Fragmentos Imperial Vai pegar Duas pedras Bestial Duas Pedra 20 cristal Da alma Na verdade Você tem a chance De tirar um Desses daqui Não é Que essa caixa Dá tudo Isso daqui E você tem chance Por 39 Você tem chance De pegar 10 fragmentos Divinos Entendeu Então é assim Que faz Para ter E pelo jeito Ali Do jeito Que deve ser Com certeza É evento Porque você tem Um evento Para trocar Esses fragmentos Divinos Em fragmentos Imperial Isso é muito Legal Que ainda não Deve estar Nem habilitado Aqui Certo Que é aqui Imperial Shards Tá vendo Aqui você troca Então é isso Provavelmente Deve ter Algum Aqui Algum Evento Mariland Não sei se ele curte O canal Peço para que ele Dê um Alô E um Salve No canal Compartilhe Também Como dica Ou se ele quiser Fazer um Melhor Mostrando Como pega O fragmento Divino Divinity Shard Certo Que é o Drop Outra coisa Que eu posso Mostrar para vocês É indo aqui No Google E colocar aqui Divinity Divinity Shard Wartoon Aonde que Drop Essa Estratégia Wartoon Balance Vamos ver Aqui Onde é que Pega Isso Se existir Certo Aqui Tem Por Balance Então Não sei se vai ter Deixa eu dar um Ctrl F Aqui Divinity Shards Aqui É um Pacote De troca Que tem Troca Por Raro Ou Drop Limite De 25 Caixas Blá 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 Bom Não mostrou Claro Eu tenho que ir Para os outros Blogs Porque Não é Eu não posso Deixar Só De ter isso Como referência Porque o galera Faz lá Faz lá Faz lá Você precisa Disso Mas aqui Ainda não Mostra Aqui não Mostra Vamos ver Opa Vamos ver Aqui Aqui diz Divinity Shards Aqui Descendentes Blá Blá Vamos traduzir Isso daqui Rapidão Aqui Que eu não estou Afim De gastar Meu crânio Né É Os descendentes Dos Depois Chegando Você precisa De Green Shards Realmente Vamos traduzir Aqui Esse blog Vamos ver Aqui O que tem De bom No blog Do cara Análise Dos Descendentes Dos deuses Cara É É o Tipo De Evento Ali Que pode Ser Chegar Do Deus Mesmo Eu já Mencionei Que atribuir O valor De Hades É muito Difícil Você pode Encontrar O valor De Hades Aqui É Aproximadamente 8000 Balians Ou seja 8000 Diamantes Apolo É mais Usado Do que Hades Mas Também Mais Sácil De se Obter Se Você Não Precisa De Apolo Hades Vamos Mudar De Volta Para 1100 Cacos Imperiais Né E Mil Fragmentos Da Alma E 400 Blá Blá É Porque O que Que Acontece Quando Você Vai Upar Hércules Para A parte Divina Dele Ele Precisa Acho Do Imperial Porque O Hércules Não Precisa Desse Fragmento Divino Entendeu Não Precisa Tá Ou Talvez Precise Do Fragmento Imperial Que É trocando Fragmento Divino Mas Eu Ainda Não Sei Tá Porque Ainda Não Saiu A Pergunta É Quanto Bale Você Pragmia Em 500 Fragmento Divino Para Evoluir Sua Apollo Wades Para Minha 10 K De Bale É O Máximo Absoluto Então Ok Agora Vamos Ver Valores Dos Bale Imperiais Né Aqui Você Pega 100 Você Tem A Chance De Aqui Você Pega 100 4 Bale Aqui Você Paga 4 Bale Por Fragmento Não Percebendo Muito Bom Só Melhor Blá 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 Por Que Porque Essa Caixa Aqui Tem Até Uma Porcentagem Eu Acho De Quanto Custa Cada Caixa Certo Ou Seja Pelo Que Tá Aqui É Sempre Não Compre Ou Seja Vem Como Você Vê O Único Que Consegue Compre A Caixa Deixa Eu Ver Aqui Se Se Coloco Aqui Drop Ali Ele Diz Que É Só Comprando Galera Infelizmente Só Chegue Comprando Né A Divinity Shards É O Vídeo Já Tá Com 21 Minutos Deixa Eu Voltar Aqui A Página Um Pouco Drop Events Drop O Artune TV Vamos Entrar Aqui No site Do Artune TV Que Deve Ser Outro Blog Também Sempre Procurando Drop Vamos Ver Aqui Ah Provavelmente Não Tenho Ah Deveria Ter Ou Escrevi Errado Divinity Shard Tá Certo Aqui Vamos Lá Vamos Subindo Então Drop É Só Vem Nesse Baú Galera Entendeu Infelizmente Certo Vem 10 Né Aí Você Diz Aqui Que Isso É 5 Fragmento Imperial Ah Eu Gostaria De Saber Como É Que Faz Para Colocar Esse Chat Aqui Também No Blog Eu Vou Ter Que Ter Lá Né Galera Galerinha Conversando No Chat Porque Clicou Aqui Embaixo Tem Um Chat É Bem Legal Também Vou Tentar Fazer Isso No Meu Blog Lá Para Galera Ficar Conversando Tá Jogando Legend Online Opa Vamos Ficar Trocando Uma Ideia Enviando Mensagem Perguntando Quem Tá Ali Ajuda E Tal Que É Melhor Do que Ficar Postando No Grupo Do Legend Online Né Galera As Reclamação Ou Nos Fórum Às Vezes É Mais Rápido Por Ali Ou No RC Mesmo Sei Lá Então Galera Infelizmente Aqui Diz Que É Só No Baú Não Tem Como Você Dropar Ele Nenhuma Missão Mas Eu Acredito Que Vai Ter Aqui Só Diz Que Só Vem Nas Caixas Certo Não Diz Aonde Que Você Consegue Dropar Deixa Ver Se Tem Algum Vídeo Aqui De Win Share Wartoon Drops Não Tem Então Resumindo Tudo Ficou Isso Para Simplesmente Ser Por Diamante Então É Do Próprio Wartoon Eu Posso Dizer Para Vocês Só Lamentos E Fica Aí Meu Blog Estou Colocando Os Vídeos Principais A Ideia É Postar Coisas Mais Atuais Ou Tentar Focar Alguma Coisa Porque Não Dá Para Tentar Postar Muita Besteira Mas Como Vai Ter Postagem Na Mesma Época Dos Vídeos Então Vai Ser A Postagem Quarta E Sábado Mas Eu Posso Postar Coisas Extras A Mais Para Ser Mais Rápido Também Então Todo Dia Tendo Alguma Novidade Ali Alguma Encheção De Linguiça Tá Bom Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Sinto Muito Se Eu Não Conseguir Explicar Para Vocês Certinho Como Que Pega Porque Não Existe Aqui Ainda Mas Vai Ser Por Diamante Ali Tá Que 90% É Por Diamante E Consequentemente Eu Acredito Que Vai Ter Algum Evento Desse Gênero Aqui Se Não Tiver Para Quem Comprou Hades E Apolo Que Nem Eu Falei Só Lamentos Galera O Jogo Vai Voltar Ser Mercenário Ou Não Mas No Artune É Só Por Diamantes Pessoal Eu Perguntei Ali Para Dolly Games Ele Ainda Não Me Respondeu Se Só Vem Por Balas E Tal Se O Mariland Estiver Vendo Esse Vídeo Espero Que Teja Se Não Tiver Fala Mariland O Gudufo Falou De Você Lá Manda No Mariland Lá E Fala Mariland Onde É Que Dropa Essa Porra É Só Por Diamante É Porque Eu Tive Que Refazer Muita Coisa Beleza Galera Então É Isso Aí Até O Próximo Não Esqueçam De Curtir Aqui Se Inscrever No Youtube E Se Inscrever Na Twitch Também Todo Sábado Ao Meio Dia Uma Livestream Diferente Ou Não Beleza Um Abraço Fiquem Com Deus E Até O Próximo Vídeo E Agora Com O Blog Novo Vem Fui